O assunto agora é polícia, a polícia civil prendeu um homem, um homem suspeito de participar daquele sequestro a uma gerente de banco, lá em Ipuyuna, a prisão do homem aconteceu em Alfenas, homem suspeito aí, é de 25 anos, ele estava em casa, a polícia foi lá, cumpriu o mandado de busca e apreensão no Jardim Nova América, onde o suspeito estava e ele que é investigado pelo crime de roubo e extorsão mediante sequestro e ainda contava com outros dois mandados de prisão em aberto, ou seja, três motivos, pelo menos, para ser preso. O homem foi preso, levado aí para a delegacia da polícia civil de Alfenas e depois encaminhado para o presídio. Esse roubo aí, esse assalto ao banco, que não foi informado o valor, né, mas aconteceu lá no dia 3 de agosto, lembra? De madrugadinha, a família, a gerente, a família foi feita de refém e aí os criminosos foram lá no banco, houve o assalto, fugiram, né, e só agora então esse suspeito sendo preso. Mais detalhe, a matéria completa é inuterradomandu.com.br.